Xing Ling resolveu ajudar Shang a enfrentar o Mestre Picareta. Para isso, vai ter que transformar o primo num Mestre Shaolin. Mestre Shaolin não se esconde embaixo da mesa. Com a ajuda do Ourokaka, o Caipora encontrou no livro da Cuca um feitiço para fazer chover e acabar com a seca na mata. Mas fazer mágica não é tão fácil como parece. E a ciência que parece mágica também tem lá seus problemas. Os transgênios parecem ser a solução para uns. É uma fábrica de bananas. Mas acabaram virando problema para outros. Zé Cabreiro e Jeca Tatu pararam de trabalhar porque os bichinhos dão tudo o que é comida. E nem Dona Benta está conseguindo convencer os dois a voltar para o batente. Enquanto isso, o barão vigarista distribui transgênios para fazer as pazes com os tucanenses. O transgênio que exopronou. Dona Benta, me perdoe por esse... O visconde já percebeu que os transgênios ainda não estão prontos para serem soltos no mundo. Mas percebeu tarde demais. Está aí tudo estrogonoficamente ajeitado e arrumado. Camila, você não quer realmente nada da cidade? Não, nada. O meu transgênio, sabe? Ele supri todas as minhas necessidades. Sendo assim, até logo. Até. Adeusinho. Vai pela sombra, hein? É a deixa de dividir. Hahahaha